A audiência começou logo cedo. Familiares da vítima estavam na porta do tribunal à espera do suspeito, identificado como Fernando Veiga, também chamado de Fernandinho dos Perfumes. Segundo a polícia, após uma discussão pelo aplicativo WhatsApp, os dois acabaram brigando em uma boate de São Luís e depois o suspeito teria tirado contra a vítima em um posto de gasolina. Fernandinho dos Perfumes ficou foragido por alguns meses e foi preso em maio no estado do Pará. A mãe e o irmão do músico pediram justiça. Nós esperamos que a justiça se faça. A gente está aqui clamando por justiça, meus familiares, minha mãe, meus amigos também estamos aqui e a gente quer só que o que aconteceu com o meu irmão a justiça cumpra e porque sabemos que ela é paliável, mas a justiça de Deus também sabemos que ela vai ser feita. Todo dia, todo dia eu morro um pouquinho porque não tenho meu filho aqui comigo e o que eu quero é que mais nenhuma mãe passe por isso, assim, porque eu sei que também a mãe desse rapaz sofre e infelizmente, mas o que a gente quer é a justiça, é que ele realmente pague pelo que ele fez. De acordo com o promotor do caso, existem indícios suficientes da autoria do crime. Nós temos a prova material, substanciada no laudo, exame cadavérico, temos inclusive a confissão dele, embora ele alegue um motivo lá, mas que não vi esse motivo ser justificável para se tirar a vida de alguém e tem testemunhas lá do local que estavam com a vítima lá no posto de manhãzinha, 5h30 da manhã, que viram toda a cena. Então, os indícios são muito fortes. A gente só chama de indício porque lá na fase de inquérito não houve o contraditório. O juiz José Ribamar Riluí disse que após ouvir as seis testemunhas no dia de hoje e mais o suspeito, ele deve decidir se o caso vai para o júri popular. Os casos daqui dessa vara terminem no tribunal do júri. Tem exceções. Alguns casos ocorrem a desclassificação, quando é tentativa, desclassificação somente para lesão corporal ou quando fica logo provado que a pessoa agiu em legítima defesa ou que não há indícios de autoria, que aí ele será impronunciado.